Música Oi, eu estou aqui em Ilha Bela na Praia Grande que encontrei esse fragmento de falso coral ele é feito por um verme chamado Sabelaria do gênero Polequeta duas curiosidades legais sobre esse verme que também pode ser chamado de Honeycomb Worm que é verme do favo de mel por causa dessa associação do falso coral ter vários furinhos e a outra curiosidade é que pra ele se alimentar ele faz um filtro, um formato de leque porque ele pega só os planks, que é o que ele come e come, é uma coisa muito legal Música 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 Música